Eu tinha acabado de deixar ela na escola, fui pro mercado, eu falei, quer saber, eu vou voltar e vou buscar ela hoje, vou passar o dia com ela, não sei porquê, vontade de passar o dia com ela. Eu passando a compra no mercado, a diretora ligou. Olha, ela caiu. Cheguei lá, ela precisou ir de lá, ela foi direto pro centro cirúrgico. Quê? Ela tinha subido na mesa e, bom que na escola tem câmera, porque eu já ia tretar com todo mundo, tipo, o que que não tá cuidando? Mas assim, foi 100% ela aprontando, mas que ela é dessas. Aí ela subiu na cadeira, subiu na mesa, aí a mesa virou e ela caiu de boca. Meu, os dentes dela foi tudo pra trás, precisou de cirurgião plástico, assim. E eu tenho muita agonia, sacas? Um, porque eu já sou super produtora, porque assim, ela é o meu amorzinho, eu não podia ter filho, né? Então pra ter ela foi uma puta soação. Entendi. Tu não podia ter filho? Como é que é isso? Cara, é engraçado. Tu fez tratamento? Basicamente, na real, tipo, quando eu tava com o pai da minha filha, eu gravava muito vídeo pro YouTube nessa época, e aí eu passei mal um dia, fui parar no hospital e descobri que eu tenho um tumor no cérebro, numa glândula do cérebro que mexe justo com a fertilidade da mulher, com todos os hormônios, né? E por causa disso eu não poderia ser mãe nunca. Caralho. E, pô, pra mim foi um choque, sacas? E eu comecei a fazer a quimioterapia, às vezes meu cabelo caiu um pouco, na época que eu fiquei internada, tipo, tudo dos remédios, sabe? Alucinação. Mano, foi uma fase bem difícil. E eu, real, tipo, não podia ter filho nunca. E eu falei, ah, vocês estão falando pra mim, Carol, que eu não posso fazer uma coisa. Jack Chan, em pessoa. Vocês estão loucos? Não. Ah, vou dar um jeito. Caralho, eu não sabia disso mesmo, Carol. Pois é, cara. E eu ainda tenho, na real. E aí, tipo, eu fiquei tentando muito, muito, muito pra conseguir a gravidez. Quando eu conseguir, os médicos falaram, meu, nem se anima, que você vai perder, seu corpo vai ter um aborto instantâneo. Ou, se a criança nascer, como você tá fazendo a quimioterapia, ela vai vir com alguma deficiência. Seja mental ou física. Então, tipo, já se prepara pra isso. Caralho. E eu, tá, e se eu largar a quimioterapia? Eles, não, você não pode fazer isso. Eu falei, então é esse mesmo que eu vou fazer. Porque sempre que falam que eu não posso fazer, é o que eu vou fazer. Parece um monarque. Não, porque, meu, sabe quando você sente que vai dar tudo certo e... Era o meu sonho ali, sabe? E aí, eu tive a gestação de risco. Eu tinha dilatação com dois meses e meio de antecedência. Tive que fazer repouso no parto. E teu bucho ficou muito grande. Ficou gigante. Ficou muito grande. Parecia gêmeos. Todo mundo falava que parecia gêmeos. Ficou... Eu literalmente ganhei 24 quilos. Caralho, eu falei, mas parece uma nave espacial. Exato. Mano, parecia mesmo. Eu fiquei muito enorme. Mas aí ela veio perfeita, maravilhosa. Coisa boa. Quase morri, mas no parto, né? Sério? Sério, eu precisei de transfusão no final. Justo por causa do meu tumor, que mexe com hormônio. Então, o que a mulher tem automaticamente de depois contrair o útero, etc., eu não tinha. Caralho. Então, eu na anestesia não senti que eu tava perdendo sangue. Foi indo, foi indo, foi indo. Mas, assim, tamo aí. Então, pra mim, ela, tipo, tudo eu já fico, meu Deus do céu, sabe? Minha joia rara. E ela só apronta. Hoje mesmo, ela já tava correndo, dando cabalhota com a cabeça aberta de ontem. Eu falo, menina do céu, você não facilita o meu coração. Ah, tu não encheu o saco do teu pai? Aí, ó. Você é louco. Vem o troco, né? Pô, mas esse lance do teu tumor aí, hoje tu faz alguma coisa ou deixa pra lá? Então, eu faço, assim, exame, ressonância, etc., uma vez por ano, pra ver se ele aumentou, se ele diminuiu e se ele fica do jeito em que tá. Porque a hipófise, que é a glândula, né? Ela fica bem atrás do nervótico. Então, até pra você operar, é risco de você perder a visão. Entendi. Então, tipo assim, é uma coisa que você deixa. Muita mulher tem, na verdade, e não sabe que tem porque não são todas que têm os sintomas, sabe? Entendi. Por exemplo... Quais são os sintomas? Meu, eu descobri o tumor quando eu tinha, acho que 16 anos, P17, descobri porque eu tinha leite. Leite e, né? Os médicos, você tá grávida? Eu falei, não tem opção dessa, amigo, calma, não tem essa opção. Não, você pode fazer exame, tô tranquila, sabe? Então, sempre tive muitos sintomas, assim, já de ser mãe, etc., desde pequena, muitas dores de cabeça, enfim. Tudo desregulado relacionado ao hormônio. É bem louco. Mas, tamo aí. Tu... Porque, assim, a minha filha, a Carol, a gente tá fazendo um acompanhamento com ela, assim, com esse lance de hormônio, porque parece que ela tá ficando mocinha antes da hora. Ela tem sete anos. Mas ela já tem, por exemplo, ela tava reclamando que tava sentindo uma dorzinha no peito e o peitinho dela já tá ficando duro aqui, então, né? Então... Ela já tá começando a ter a FD, sabe? O sovaquinho dela. E é uns troços que o médico falou que era pra ficar esperto e tomar cuidado porque pode vir cedo demais. Sim. E aí, será que tem alguma coisa a ver com isso? Vou falar com a Mariana. Pode ter, viu? Porque, assim, eu comecei a pesquisar, cerca de 20% das mulheres tem. Caralho! Mulher pra caralho! É muita coisa. É que, na maioria, os sintomas não são tão graves, então, às vezes, você nunca descobre. Porque a hipófise, assim, é menor que uma ervilha, entendeu? Então, pra chegar no tamanho de ser um tumor relevante que realmente você descubra, é muito difícil. A não ser se for o meu caso, igual eu, né? Que você já tem todos os sintomas e você descobre rápido. Então, pode ser, sim. Chegou o graveto mais curto da vida. Porque eu descobri com isso. Sentindo dor, sentindo duro. E qual o exame que faz pra ter certeza? Cara, eu fui direto pro pronto-socorro. Expliquei o que eu tava sentindo, porque eu desmaiei no dia. Tava no meio do metrô quando eu desmaiei. E aí, eu falei que tava com muita dor. Aí, o próprio pronto-socorro, eles fazem o exame de palpa, né? Pra sentir, ver o que que tá rolando. E depois, você vai pro neurocirurgião com o neuro ou com o endócrino. Os dois seguem juntos, né? E aí, eles fazem diversos exames ali, hormonais, e vai descobrindo. Mas, na maioria dos casos, não é nada demais. Mas, pode ser uma coisa, né? Caralho, é um pouco assustador isso. Porque, assim, quando fala um tumor no cérebro, é o que, caralho, isso vai matar essa pessoa, porra. Exatamente. Eu, na hora que eu descobri, eu falei, sério? Morri. Mas você não... Tão novinha, já acabou a vida. Mas você não corre risco de vida, realmente, por causa desse tumor? Só se ele... Crescer do nada. Crescer, né? Ele chegou a crescer pouca coisa, mas, assim, cresceu e estacionou num tamanho que não tá preocupante. E você pode sempre fazer quimioterapia pra tentar reduzir ele? Posso. Eu fazia uma quimioterapia até mais tranquila que eu fazia de casa, sabe? Que era um remédio. Eu tinha que tomar ele, tudo bem. Tinha os mesmos efeitos, cabelo cair, etc. Mas, assim, eu fazia de casa. Então, não é uma coisa tão difícil. E pra tu ter um outro filho hoje é tão difícil quanto... Sim. Ainda mais porque eu parei de tomar também a quimioterapia, né? Parei tudo. Eu paro tudo, gente. É porque eu tenho muitos problemas de saúde. Tipo, muitos mesmos. E aí eu fico... Gente, se eu for tomar tudo que eu preciso tomar relacionado ao médico, eu vou ficar muito viciada, sabe? Tipo, eu tinha que tomar uns cinco remédios por dia pro resto da minha vida. Eu não vou ficar tomando todo dia, entendeu? Nossa, até muito vida louca. Ai. E tá tudo bem, entende? Mas eu acho um saco também. Mas eu não tomo muito remédio, não. Obrigatoriamente eu tenho que tomar um antidepressivo, um antipsicótico. Mas eu tomo uns troços pra acordar. Porque eu tenho... Cara, se eu tenho um problema na minha vida é acordar cedo. Acordar de uma maneira geral. Sim. Então eu acordo, a primeira coisa que minha esposa faz é pegar um monte de pílula de cafeína, de taurina, de não sei o que e tal, e me dá. Eu fico melhor o dia inteiro. Não, mas é, entendeu? Eu tento fazer essas coisas também, porque eu também sou meio assim. Mas eu tento evitar um pouco, porque senão... A gente literalmente fica refém. Ainda mais se for uma coisa que você tem que fazer todo dia pro resto da sua vida, né?